Alô amigos do YouTube, estamos aqui na Árvore Grande Sorocaba e é essa escada que nós queremos para o nosso bairro, lá na Praça Formosa Mineirão uma escadinha bem feita, bem requadrada, né? com corrimão, assim, para o povo eu fiz a minha parte, eu cavei no barranco mas o mato cresce, cada dois meses o mato cresce por cima o que a Prefeitura de Sorocaba pode fazer para nos ajudar? porque o bairro rico paga imposto e o pobre também paga, né? igual, queremos uma escada no nosso bairro Praça Formosa Mineirão, SEB 18076-210 ok, o povo agradece e o povo vai usufruir muito um abraço